Nós estamos começando o programa Verdade e Vida com tanta alegria e com muita gratidão pela sua vida, porque este programa é preparado para a glória de Deus e para edificar o seu coração. No programa de hoje nós vamos tratar de um tema emocionante que tem a ver com todos nós. O privilégio de ser mãe, amanhã é o dia das mães e nós queremos homenagear a todas as mães brasileiras. Nós vamos basear esta mensagem, o privilégio de ser mãe, em 1 Samuel, capítulo 1, versos 26 a 28. Vamos ouvir a leitura deste texto. E disse ela, Ah, meu Senhor, tão certo como o vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. O privilégio de ser mãe, na verdade, todos nós temos um tributo de gratidão a Deus pela mãe que temos. A minha já partiu para o Senhor há muitos anos. Mas guardo no coração lembranças doces e marcas indeléveis na minha vida, de seu exemplo, de sua ajuda, de suas orações por mim. Eu sei que você também deve ter no coração gratidão pela sua mãe, tendo ela já partido ou estando ainda com você. Se você tem o privilégio de ter a sua mãe ainda com você, valorize sua mãe. Dedique mais tempo à sua mãe. Trabalhe toda forma de ajuda para que a sua mãe possa reconhecer da sua parte toda a bondade que ela dedicou a você. Hoje eu quero tratar deste assunto tão sublime à luz da vida de Ana, mulher de Eucana, mãe de Samuel, mulher que é conhecida na Bíblia como uma mulher de oração. Abraão Lincoln, o maior estadista norte-americano, 16º presidente dos Estados Unidos, disse que um filho que tem uma mãe que ora por ele nunca é pobre. Bendito é o filho cuja mãe é uma intercessora. E Ana se destaca nesse cenário bíblico como esta mulher, que queria ser mãe. Ela era estéreo, ela tinha um amor do marido, mas ela tinha as acusações ou a hostilidade de Penina, sua rival, e ela orava a Deus, e ela intercedia com lágrimas, com frequência, tempos e tempos, pedindo a Deus um milagre na sua vida, para que ela pudesse conceber. Até o dia que Ana teve a coragem de dizer, meu Deus, se tu me deres um filho, eu o devolverei para ti, eu o consagrarei a ti. E diz a Bíblia que, quando ela está ali derramando a sua alma na presença de Deus, colocando diante de Deus o seu desejo, o seu propósito de ser mãe, que o profeta Eli disse para ela assim, vai em paz para tua casa, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E o semblante dela mudou, e a tristeza foi embora. A fé começou a reinar em seu coração, e ela se apropriou daquela promessa de Deus. E ela desceu para sua casa em Ramá com seu marido, coabitou com ele, Deus se lembrou dela, ela concebeu e deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Samuel. O maior profeta, o maior sacerdote, o maior juiz, daquela geração, o homem que trouxe de volta a nação apóstata para a presença de Deus. Quando Samuel foi desmamado, diz a Bíblia, que ela leva Samuel ao sacerdote Eli, em Siló, e disse para ele, por este menino orava eu, pelo que o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias da sua vida. Ana não só ora, mas ela consagra. Ela não só pede a Deus um filho, mas ela devolve a Deus esse filho. Ana não apenas clama aos céus para Deus abrir a sua madre, para ela conceber, mas ao conceber, ela tem coragem de consagrar este filho para Deus. isso me emociona muito, porque na verdade eu também sou fruto de uma consagração da minha mãe. Quando ela estava grávida, já no estado adiantado de gravidez, ela caiu gravemente enferma. Numa época que não tinha recursos, o médico precisou vir à sua casa, porque ela não suportaria uma viagem 40 quilômetros numa padiola, porque não tinha estrada e nem carro. E ele disse, esta mulher não vai sobreviver. A única chance de salvar a mãe é sacrificar a criança. A criança está em agonia de morte. Se não tirar a criança, a mãe morre junto com a criança. E a minha mãe naquele momento tomou a decisão corajosa e disse, eu estou pronta a dar a minha vida pelo meu filho, a morrer com ele, a morrer por ele, mas eu não desisto dele, eu não abro mão da vida dele. Naquele momento ela fez um voto para Deus e disse, meu Deus, se tu poupares o meu filho, eu quero consagrá-lo a ti, para que ele seja um pregador da tua palavra, um pastor. Deus ouviu a oração da minha mãe e eu nasci. Se eu estou hoje aqui falando com você, trazendo esta palavra e homenagem às mães brasileiras, é porque há 62 anos, uma mulher analfabeta, que nunca teve o privilégio de sentar num banco de escola, mas que conhecia o seu Deus, confiava no seu Deus, teve a coragem de sacrificar a própria vida dela para que eu nascesse. E então, no tempo oportuno, Deus me chamou, honrando o voto da minha mãe, e eu sou pastor há 39 anos, e entendo que não há nada mais sublime na vida do que ser ministro do Evangelho, pastor, pregador da palavra de Deus. E eu reconheço que por trás da minha história havia uma mãe disposta a consagrar o seu filho ao Senhor. Eu quero encorajar você, mãe, a colocar os seus filhos nas mãos de Deus, para que eles cumpram o propósito de Deus, para que eles sejam levantados por Deus nesta geração, para serem reparadores de brechas, ministros da reconciliação, portadores da boa nova do Evangelho de Cristo Jesus. que você, mãe, que tem o grande privilégio de ter nas mãos o futuro da nação. porque, como dizia Abraão Lincoln, as mãos que embalam o berço governam o mundo. Você tem o privilégio de ter os seus filhos nas mãos na fase da infância, quando os principais ensinamentos devem ser ministrados ao coração deles. Aproveite esse tempo, mãe, para ensinar os seus filhos as veredas da justiça, o caminho da verdade. E a Bíblia diz, ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e ainda quando for velha, não se desviar a dele. Que privilégio você tem, mãe, de ter o futuro da nação nas suas mãos. Eu quero hoje também recomendar aos filhos. Não importa a idade que você tem, não importa a idade que a sua mãe tem, honre sua mãe, valorize sua mãe. E hoje o programa Verdade e Vida quer homenagear você, mãe, desejando que Deus abençoe o seu coração. Nós vamos orar por você, querida mãe brasileira. Deus amado, pedimos-te que tu abençoes as mães de todo o mundo, no Brasil, trazendo alegria ao seu coração, para que elas reconheçam a grande importância da sua vida, do seu excelente ministério como mãe. Oramos assim, em nome de Jesus. Legenda Adriana Zanotto Que bom ter o irmão comigo neste dia que antecede o Dia das Mães. Pastor Hernandes, é difícil hoje terminar esse programa, muito emocionante, né? Eu também perdi a minha mãe há pouco mais de dois anos, depois de uma batalha de anos contra o câncer, mas também a lembrança que fica é daquela que foi a primeira pessoa a compartilhar comigo o Evangelho da Graça de Cristo Jesus. E esse é o legado que ela me deixou e essa é a história que a gente carrega, né? E essa é a história que a gente traz e eu tenho certeza que você que tem nos acompanhado, acompanhado a Igreja Presteriana do Brasil por meio do programa Verdade e Vida, também tem uma série de histórias para contar, não é mesmo? Histórias de como tem levado você a perceber as coisas de maneira diferente, a valorizar mais talvez a sua maternidade, a valorizar mais a sua mãe, os seus pais. E isso diz respeito à transformação que Deus gera em nós por meio da ação do Espírito Santo e só é possível por conta do Evangelho. Conte pra gente essa história. Siga a gente lá nas mídias sociais, no Facebook, no Instagram da Igreja Presbiteriana do Brasil e fala pra gente como por meio do programa Verdade e Vida, por meio da Igreja Presbiteriana do Brasil, Deus tem agido na sua história, Deus tem transformado a sua vida, Deus tem mudado o seu caráter e os seus caminhos. Compartilhe com a gente isso. A gente vai querer compartilhar isso com todo mundo também, porque eu tenho convicção que o seu testemunho, a sua história, irá impactar a vida de tantas outras pessoas que estão por aí, ansiosas, às vezes angustiadas, que tudo que elas precisam é uma mensagem de esperança. E é isso que o Evangelho nos traz, não é verdade, reverendo? Exatamente. Mensagem de esperança. De esperança. A convicção de que ainda que os nossos olhos se fechem para a história, eles se abrirão para a eternidade e Jesus enxugará de nossos olhos toda a noite. Glória a Jesus. Pois bem, gente, este é o programa Verdade e Vida, que hoje está homenageando as mães de todo o nosso grande Brasil. Deus abençoe você, sua família. Nosso programa está encerrando, mas nós voltaremos, se Deus quiser, no próximo sábado, neste mesmo horário, nesta mesma emissora. Emissora. Música Cai, cai, cai a chuva sobre o mal e o bom, nasce o sol e nem faz distinção, assim. É a graça do eterno Deus, derramada sobre os filhos seus. E só alguns se lembram de agradecer. Pois só alguns assim conseguem compreender. Amém. 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 Amém.